Música O pré-lançamento do condomínio Bela Petrópolis reuniu executivos de imobiliárias e vendas e corretores de imóveis. Um grito de guerra para animar os corretores. Aplausos Fomos até o empreendimento, já conhecemos. Hoje nós tivemos o pré-lançamento no auditório do Cresce e a turma saiu muito motivada. A equipe de corretores é um produto que vai ter um marketing bem bacana na cidade, em toda a cidade. E a gente vem com mais esse empreendimento e esperamos que seja sucesso e que a BSB Telos consiga comercializar esse produto. Aí 100% vendido em até 90 dias, porque são 24 unidades e é o que a gente espera. A equipe está bem motivada e a gente espera que seja um sucesso de vendas mesmo. O condomínio horizontal fechado é de alto padrão de construção e está localizado no Jardim Petrópolis, região noroeste de Goiânia. A gente está com cerca de 40% da obra já concluída, de acordo com o nosso cronograma físico financeiro. 40% que são 24 casas. A gente está com 12 casas já em fase de acabamento. Já está no finalmente dessa primeira etapa. As casas têm quase 85 metros quadrados, sendo três quartos com uma suíte. O condomínio vai possuir guarita na entrada, segurança monitorada, fiação subterrânea para evitar acidentes, entre outras construções e benefícios, oferecendo espaço, lazer e qualidade de vida para a família. No total serão 24 casas. A previsão é que a primeira etapa do empreendimento com 14 residências seja entregue em junho deste ano e a segunda no começo de 2013. Segundo o diretor-geral do grupo, Melo Arantes, a ideia foi construir um residencial em uma região com poucas construções do tipo. O Bela Petrópolis é um empreendimento horizontal com 24 unidades, empreendimento com unidades de três quartos, sendo um suíte. O que ele traz diferencial no mercado goiânia realmente é a exclusividade e a segurança. No conforto de se ter um condomínio fechado, seguro e a condição de se ter um empreendimento com esse padrão construtivo naquele local. A gente tem o costume de fazer uma leitura do mercado com antecedência. Há uma tendência muito grande de região, de crescimento para a região noroeste de Goiânia. E isso se vê de maneira muito material com o advento de shoppings estratégicos, de equipamentos urbanos. E a aposta, quando há esse tipo de inovação, é que a demanda realmente atenda à expectativa da incorporadora.